Quando eu vou montar um treino, eu penso no aluno mais avançador. É o cara que está mais tempo comigo, é o cara que eu quero pensar nele. Pensar nele. Depois eu vejo os outros. Não era para ser ao contrário, Rodrigo, pensar mais no iniciante? Por quê? Eu vou pensar no iniciante. Só que na hora de montar o treino, eu vou aumentar. Porque o iniciante, qualquer coisa que eu fizer com ele, qualquer coisa, na maneira de dizer, ele vai ter resultado, porque ele está iniciando. Agora, o avançado é que eu tenho que ter mais atenção, senão eu vou perder o aluno. O avançado é que eu tenho que prestar mais atenção, porque ele já está avançado. Então eu tenho que ter energia, a minha mente tem que estar limpa para ter criatividade para esse cara. E depois eu adapto para o cara iniciante. Quer ver? Esse é o treino que eu montei focando no aluno mais avançado. Beleza. Eu dou aula para 20 pessoas de manhã, tá? Papai, dou aula para mais de um ao mesmo tempo, então chegou dois avançados. E terminando os dois avançados, está chegando um iniciante. E agora? Eu estou com um avançado, estou com dois avançados e estou com um iniciante. Eu vou aplicar o mesmo treino? Sim. O mesmo treino. Mas Rodrigo, como é que tu vai aplicar guni molen, passar do cima da cabeça, do cima da cabeça? Eu não vou aplicar guni molen, passar do cima da cabeça. Existem duas maneiras de você prescrever um treino. Focando no grupo muscular, ou seja, eu quero um peitinho grande, uma bunda grande, nada de errado. E outra é usando predominância. Então, aqui eu estou focando predominância. Eu não vou mudar a predominância. Eu vou adaptar o exercício para o cara que está iniciando. Não quer ver? Preto é iniciante. Azul, não. O vermelho vai ser o... Preto é avançado e o vermelho vai ser iniciante. Mobilidade, não vou tocar no assunto, tá? Front. O meu aluno que está iniciando, eu não vou fazer frontesquatch. Ele não sabe agachar direito. Eu vou fazer... Qual é que está aqui? Olha qual que o cara está fazendo. Ele está fazendo esse aqui, o avançado. Olha quantos que eu tenho atrás dele que eu posso escolher. Isso que eu estou sendo rápido. Eu tenho mais de 50 aqui. Eu posso usar o agacha mini band, eu posso usar o agacha banco, eu posso usar o agacha livre. Caso ele saiba agachar, não sei. Cada aluno tem o seu nível. Então vamos supor que ele está na segunda semana aqui, o iniciante. Primeira semana. Tanto faz a primeira e a segunda. Tendo a lista, você consegue na hora perceber isso. Então vamos botar aqui que esse cara vai fazer o agachamento livre. Agacha peso. Agacha peso. Ele vai pegar um querobel, uma anilha, e vai fazer um agachamento livre com o peso. Enquanto o meu aluninho mais avançado, ele está fazendo três séries de oito frontesquatch. Esse aqui vai fazer, sei lá, 12 repetições, 10 repetições, 10 a 12. Enfim. E esse treino não repete mais, tá? Nunca mais eles vão fazer esse treino. Outro dia é outro treino completamente, semana que vem é outro treino completamente, isso é diferente. Não tem repetição de treino. Prancha lateral adutor. Tá aqui. Aqui. Prancha lateral adutor. Eu vou botar uma prancha lateral joelho. Ele está com fraqueza ainda, não está conseguindo manter o tronco muito estável. Então eu sei que ele vai fazer prancha lateral joelho no chão. Usei um exercício mais fácil. Não preciso mais continuar, vocês entenderam a lógica, mas eu vou continuar. Mas não preciso mais, eu tenho certeza absoluta, vocês são inteligentes, vocês entenderam qual é a lógica. Então eu vou continuar. Prancha lateral. Prancha lateral. 20 segundos cada lado. Mantei aqui. Beleza. Três séries, papá, beleza. Letra C. Isso aqui, galera, ele faz o front e prancha lateral e descansa. Faz o agacha e a prancha e descansa. Não é três séries de oito só o front, tá? É front, prancha lateral e descansa o minuto, minuto e meio. Passada acima da cabeça, step. Não, ele está fazendo passada simples. Passada simples. 8 e 8, 10 e 10, enfim. Good morning. Não, ele está fazendo stiff. Começou com a... Não, ele está fazendo stiff e começou a primeira semana que ele estava fazendo até a semana passada aquele abração da nilha. Essa semana ele vai começar com halteres. Então é stiff e halteres. 10, 12. Vamos fazer 12 aqui. Flexão unibola. É bilateral daí. Flexão bilateral excêntrico. É um exercício fácil. É um exercício... Para quem tem fraqueza no posterior, é difícil fazer esse exercício aqui. Tanto une quanto bola. Tanto une quanto bi. Só que a fase excêntrica fica mais fácil. Ele sobe o quadril com a perna flexionada, ele segura e... Segura, desce o quadril, sobe. Enfim, tá? Precisa continuar? Não. Mas eu vou. Chegou a parte metabólica. O que eu vou fazer com o cara que está iniciando aqui? Eu vou fazer a mesma estrutura? Isso aqui eu vou fazer o mesmo. Só que aqui eu vou mudar. É óbvio. Burp over box. O burp que ele vai fazer over box... Primeiro, ele não vai até o chão. A gente vai usar um banco de supino, um box de crossfit. Não sei. Alguma coisa que ele não precisa ir até o chão. Quatro. Uma pilha de quatro step. Tipo, eu tenho uma mesa aqui. Vou fazer aqui, ó. Fiz. Vou caminhar para o outro lado do step. Step over box. Over, tem que passar por cima. O box aqui pode ser over step, tá? Então ele vai fazer um burp adaptado. Over step. Só que não pulando. Esse over não é pulando. Ele só vai caminhar para o outro lado. Isso vai servir até, inclusive, como intervalo. Ele vai fazer um burp e vai caminhar para o outro lado. Beleza. Isso aí vai ser um intervalinho, entre aspas. Então ele vai fazer duas vezes. A primeira volta duas. A segunda volta quatro. A terceira volta seis. Assim vai indo. Sobe. Não sabe o que é isso aqui? Faltou a aula de montagem de treino metabólico. Traster. O que seria o traster? Agachamento com pressa. Vou pegar a barra aqui. Vou fazer um agachamento e... Beleza? Hum, eu acho que esse aqui vai ser complicado. Você tem duas possibilidades. Fica só no agachamento ou tu fica só no pressa, tá? Ou, se tu perceber que o aluno está legal, tu vai fazer... Vai pegar um par de um quilo, um par de dois quilos e vai fazer o movimento de agacha-pressa. Uma anilha de cinco quilos e vai fazer um agacha-pressa, tá? Vou botar aqui agacha-pressa. Rema-rema. Rema-rema, eu vou fazer o supra. Se for primeira e segunda semana, eu tiro o rema-rema. Mas como ele já está na terceira semana, supra. Prancha, ele vai fazer dez segundos. Ou ele vai fazer prancha alta. Prancha alta é mais fácil. Entenderam o fundamento? Aí, beleza. Nossa, eu estou com o cara avançado terminando, já está aqui se matando. E o iniciante está por aqui. Chegou o cara que quer só emagrecer. Chegou o cara que quer só emagrecer. Meu Deus, cadê o treino dele no iPad? E vai, cadê? Não, é esse treino que ele vai fazer. Só que tem um porém. O cara que quer emagrecer, eu não vou enrolar ele. Aí que vem a diferença do treinador comum, fechado ainda no mundo teórico, fechado no treino convencional, fechado no comportamento de manada. O cara que quer emagrecer, eu não vou enrolar o cara. Ele não gosta de treinar. É o cara, o pior cara é esse. Esse vai abandonar. Esse vai ser procrastinador. Esse cara vai te abandonar. Se não, não seria muitos obesos e sobrepeso no Brasil. É só você olhar a volta. Olha os teus parentes. Olha os teus amigos. Quem que está com sobrepeso? A maioria. Logo, você não pode enrolar. Quando eu falo enrolar, por que ele está com 30 quilos acima? Não consegue fazer sexo. Não consegue brincar com um filho de dois anos. Não tem mobilidade. Está com dor na lombar. Está mal. Está mal. Ronca. A esposa briga. E a esposa também está engordando. Meu Deus. Por que eu vou passar front squat para ele? Por que eu vou passar passadas acima da cabeça ou passadas simples? Por que eu vou fazer isso aqui com ele? Sendo que o objetivo máximo dele é perder peso. Mas Rodrigo, força emagrece. Eu sei que força emagrece. Eu sei, mas o aluno não sabe, meu velho. O aluno não é estudante de educação física. Ele é dentista. Ele é advogado. Ele não quer saber se força emagrece. Ele quer diminuir a balança, magrão. Ele quer diminuir a balança. O número que está ali. Ele está com 120 quilos. Não consegue nem ver o pinto mais. A balança está lá. 120 quilos. E tu fica fazendo agachamento com ele, cara. Bota o cara para fazer extensor. Para de enrolar. Seja expert em entrega de resultado, Tchê. Seja expert em entregar resultado. Um bom atendimento. Depois tu te preocupa com a força. Deixa ele ficar feliz com o resultado dele. Deixa ele começar a ver o pinto dele. Aí tu começa a fazer força. Nada contra a força. Eu sou o mais fanático de força no Brasil. Eu amo fazer força. Eu não sou gigante, mas eu sou forte. Eu agacho com 160 e tiro 200 quilos do chão. Eu sou apaixonado por força. Só que eu sei atender o cliente. Esse cara que está chegando aqui, eu não vou aplicar essa bagaça da letra B e letra C. No máximo, no máximo, no máximo, para não ser tão rigoroso, eu aplicaria só o agachamento. Um de força. Versus um, dois, três, quatro, cinco que o avançado e o iniciante fizeram. Porque o avançado ele está já voando. O iniciante, a missão dele é saúde, ele está bem, não está com tanto peso assim. Agora, o cara que me contratou para emagrecer, eu tenho um problema de emagrecimento. O cara que me contratou para emagrecer, eu não venho enrolar. Eu prometi para ele que treino ia ser curto e intenso. Ele vai fazer mobilidade. Talvez um agachamento. Enfim, porque ali no cardio, eu sei que no cardio vai ter pessoas fazendo agachamento. Às vezes um desconforto no joelho, um sobrepeso. Desconforto no joelho, tu recupera aqui. Aqui. Mas beleza. Um agachamento. Um. Cinco minutos, tu termina o agachamento. Aí, meu velho, o cara, o cara que emagrecer, ele faz a letra A e vai direto para a letra D. E aí, meu velho, o cara que ele faz a letra D.